A Palavra Direta de hoje é sobre as Olimpíadas Interessante como a gente espera certas coisas e a gente não espera outras E as coisas que a gente espera acabam não acontecendo E as coisas que a gente menos espera acabam acontecendo A vida é uma caixinha de surpresas realmente Veja você por exemplo a medalha da ginástica Veja você por exemplo as medalhas do pugilismo, do boxing Veja você a seleção feminina de vôlei Que na verdade fez a sua decisão pela medalha num jogo anterior contra a Rússia Porque na final elas passaram por cima do adversário Mas a grande vitória delas foi num jogo anterior Em que elas tiveram que se superar para vencer o adversário O que a gente aprende com isso? A gente aprende é que não é o que as pessoas esperam da gente que vai determinar se a gente vai ter a medalha da vida Tem muita gente que está apostando em você Não é isso que vai fazer você ter a vitória Tem muita gente que não aposta em você Não é isso que vai determinar a tua vitória O que vai determinar a tua vitória é a tua capacidade de superação A tua capacidade de crer em Deus De buscar a Deus E de fazer a sua parte nisso Trabalhar, pesquisar, se envolver Querido, não importa se todo mundo acredita ou se não acredita Importa que você acredita E importa também que Deus acredita em você Deus acredita em você Se você acreditar Você já está colado com quem pode tudo Podemos todas as coisas naquele que nos fortalece Até passar dificuldade Até passar nudez Até passar frio Como disse o apóstolo Paulo em Filipenses capítulo 4 Portanto A minha afirmação hoje É que as expectativas sobre a gente Elas podem ser positivas ou negativas Mas o que determina a nossa vitória É a gente em quadra É a gente em campo É a gente na argola É a gente no salto com vara É a gente na corrida É a gente na piscina Querido, a Olimpíada trouxe surpresas tremendas A Olimpíada trouxe coisas que ninguém imaginava Gente do anonimato ficou famosa Com isso eu quero dizer pra você Que ainda que a sua família tenha dito pra você a vida inteira Que você não ia conseguir vencer Ainda que pessoas da sua casa digam que você não tem valor Ainda que você mesmo consiga perceber muitos defeitos na sua forma de ser Tem uma boa notícia Se você se esforçar Der o teu melhor E você crê em Deus Na hora do vamos ver Na hora da decisão Você pode dar o melhor salto da sua vida Você pode dar o melhor boxe da sua vida Você pode marcar o ponto que você nunca marcou Você pode dar um salto que você nunca deu Você pode dar um pique que você nunca deu Queridos A vida não é feita de favoritos não Porque pra Deus não há favoritos Deus ama você E me ama Ele conta comigo pra coisas grandiosas Ele conta com você pra coisas grandiosas Agora Eu vou pagar o preço? Você vai pagar o preço? Eu e você Nós vamos acordar cedo? Nós vamos estudar? Nós vamos pra igreja? Na Virgília? Nós vamos subir o monte pra orar se for necessário? Nós vamos fazer a nossa parte Na busca por Deus? E na busca pelo resultado? Pra que as coisas aconteçam? Ah, mas nem todo mundo quer pagar o preço Nem o preço de buscar a Deus? E nem o preço de realizar algo? A vida não é dos melhores A vida é dos mais empolgados Tem gente que tem todo o potencial Não traduz o seu potencial em resultados Tem gente que nem tem tanto potencial Mas tem atitude Tem compromisso Se você quer uma medalha Uma medalha de ouro Querido Vai pra cima Trabalhe Trabalhe Estude Quer ter comunhão com Deus? Quer ambiente com Deus? Venha pra igreja Leia a Bíblia todo dia Ore Leia um livro que fala sobre a Bíblia Um livro devocional que te inspire Vai ouvir um DVD Vai ouvir um CD Vai ter um momento de comunhão diária com Deus Não sai de casa sem orar não Busque a Deus E depois vai à luta Primeiro busca a Deus Depois busca o trabalho A gente vai pra devoção Depois vai pra ação Aí meu irmão A partir daí A partir daí é a fé É a fé de que Deus vai colocar as coisas certas Nos lugares certos Na hora certa Pra gente ter A vitória Você nasceu pra ser um medalhista Você nasceu pra ser um vencedor Infelizmente O nosso vôlei masculino Chegou tão perto Mas na hora H Não conseguiram Traduzir tanto talento Numa medalha de ouro Mas que bom Ganharam de prata Estão de parabéns O técnico Bernardinho Está de parabéns Que pena Que o futebol também bateu na trave Medalha de prata Estão de parabéns Mas Não conseguiram o ouro tão esperado Mas querido Eu quero que fique pra você a lição Por mais que esteja na mão Uma medalha de ouro Se você não tiver atenção até o fim Dedicação até o fim Se você não se desdobrar até o fim Na hora H O que era ouro vira prata E o que era prata vira bronze E o que era bronze vira latão Temos que lutar pelo ouro Porque lutando pelo ouro Quando a gente não consegue ouro Pelo menos conseguiu a prata Que é um grande nível É uma medalha honrada Parabéns a todos os medalhistas De prata e de bronze do Brasil Agora Só conseguiram até a prata e o bronze Porque lutaram pelo ouro E alguns conseguiram o ouro Agora Quem fala Não vou só participar Vou só estar ali Vou estar na igreja só por estar Vou lá no meu trabalho Só ser mais um Não vai chegar a lugar nenhum Deus te chamou Pro pódio Busque a Deus Mas que toda honra e toda glória Não seja dada a você Na vitória do pódio Que você possa levantar Mãos santas aos céus E ao invés de tocar o hino nacional Que você possa cantar O hino da vitória Em glória Do teu Salvador Honre a Deus E dê toda honra a Ele E Deus te abençoe Essa é a palavra direta Mãe 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 Amém.